No Tag de Volta e galera, vamos falar agora sobre o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes de 2025, onde estão noticiando em alguns lugares que o Grêmio estaria participando se o Boca for campeão. Eu vou explicar pra vocês agora o porquê disso e se é real ou não, beleza? Gurizada, quero também lembrar pra vocês da Eneba. Querem comprar jogos com preços arrasadores? Entra lá na Eneba, tem o site aqui na descrição, também vai estar no comentário fixado. Entra lá que tem diversos descontos neste link. Jogo pra Playstation, Xbox e até pra computador. Vai lá e compra um jogo pra ti, pro teu filho, que tu não vai te arrepender. Já tem o EA FC lá com um precinho camarada que tu não vai achar mais barato em outro lugar. Beleza? Vai na Eneba, que tu não vai te arrepender. Bem galera, vamos lá, vamos explicar então esse lance do Mundial. Saiu uma notícia, né, e tem algumas pessoas repercutindo, de que o Grêmio poderia ir para esse Super Mundial de 2025, caso o Boca fosse campeão. Por que no Tag? Porque é o seguinte, no Mundial de 2025 teremos seis vagas para os times da América do Sul. que vai ser decidido da seguinte forma, né? Os campeões de 2021, 2022, 2023 e 2024. A Comebol já determinou que quatro dessas vagas serão ocupadas pelos campeões da Libertadores de 2021, 2022, 2023 e 2024. E as outras duas vagas serão, então, decididas por um ranking, mas algumas pessoas confundiram, achando que o ranking seria o da Comebol, o ranking que já existe, sendo de todos os tempos, mas não é. Este ranking vai ser elaborado ainda e vai pegar os melhores times ranqueados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Sendo assim, a Comebol levará em conta o desempenho das equipes nesses quatro anos. E o que o pessoal estava confundindo é que, se fosse pelo ranking da Comebol, iria, então, o Grêmio para esta competição, caso fosse, de fato, levado em consideração o ranking atual. Por que, Notec? Vou falar para vocês. Porque hoje o ranking da Comebol está assim, primeiro lugar o River Plate, segundo lugar o Palmeiras, terceiro o Flamengo, quarto o Boca Juniors e quinto o Grêmio. Aí, como que o Grêmio iria, então, para esta competição, se fosse pelo ranking da Comebol atual? Iria, então, o River Plate, que é o primeiro colocado e não foi campeão nos últimos quatro anos. Iria o Palmeiras, que já foi campeão, iria o Flamengo, que já foi campeão. Então, se o Boca vencer, iria o Boca por ser campeão. Então, o Boca não iria pelo ranking. E o quinto colocado seria o Grêmio. Então, o Grêmio seria o segundo clube a ir pelo ranking para o Super Mundial de 2025. O problema é que esse ranking não vai ser levado em consideração. Vai ser feito um novo ranking pelos últimos quatro anos. O que, convenhamos, eu realmente acho mais justo. Realmente é mais justo fazer um ranking dos últimos quatro anos para ir para esse Mundial. E assim vai ser sendo feito de quatro em quatro anos. Beleza? Não ficou nenhuma dúvida? Deixa o like e, gurizada, assistam a paródia nova. Vai lá e comenta, deixa o like. Comenta e deixa o like e compartilha nos teus grupos do WhatsApp. Que vai ajudar demais, beleza? Clica aqui embaixo e vai lá na paródia, beleza? Vou deixar um trechinho aqui e já clica lá para vocês irem para a paródia nova. Paródia Nova